Fala galera, eu sou a Valentina Piazza e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Então pessoal, estou aqui na Speedway, mas estou aqui no galpão, olha os dois ali, só olhando eu gravar. Oi, oi, oi pessoal, oi. Tudo certo? Tudo certo. Certo. E aí, a gente está aqui no galpão, a gente está aqui na Speedway, e cara, tem quatro carros aqui de uma equipe, né, que agora eu estou montando, do Juninho, do Cabeça, do Jorge e do Bruno, isso aí, montaram a equipe, né? Estou louco para ver os carros. Os carros estão todos na capa, eu não vi ainda, só o do Bruno que ele estava ainda arrumando o carro e tal. Mas a gente viu, eles só viram um pedacinho, né? É, só um pedacinho, só viram um pouco da metade. Mas o pedacinho que eu vi, cara, o do Bruno, é todo doido para ver os outros. Eu também. Ficou louco, hein? Ficou, meu Deus. Não vejo a hora, gente, sério. Só se ninguém está vendo que a gente está gravando aqui, será? Será que ninguém está vendo que a gente está gravando? A gente está gravando, o cara falando muito alto e... É, então, o cara que fala muito alto e ele não deixa nem para gravar. Estou falando. Cara, só por um pedaço, já está louco. E eles estão montando uma equipe, os quatro, o Cabeça, o Juninho, o Bruno e o Jorgito, isso aí. Da Pneu Storm também, os carros estão patrocinados. Gente, sério, Pneu Storm é top demais, né, gente? Mas, Pneu Storm, que é isso. Cara, eu estou louca para ver os carros, não vejo a hora. Imagina os quatro andando na pista. Nossa, no campeonato que vai ter agora, o Ultimate, vai ser louco, vai ser louco. Mas é isso, gente. Vamos mostrar os carros na capa? Vamos mostrar. Bora lá, então? Bora lá. Oi, oi, oi. Está tudo vermelho aqui. Agora, agora sim a luz. Está meio escuro. Olha quem está aqui, o Mael. Oi, Mael. Oi, tudo bom? Quanto tempo, né? Nem fala mais comigo, nem da mesma coisa. Eu estou te... Sabe que tu está me devendo uma, né? Devendo o quê? O quê? Eu botei lá no comentário, lá na uma foto tua, lá, para a gente fazer uma arrancada de BM. Verdade, gente. Sério, comenta aí. Cara, a gente tem que fazer logo, né? Porque já está demorando, né? Vamos agora. A BM, o banco deitou para trás, porque é elétrico, e foi tudo para trás e não está voltando mais. Mas o Zé vai estar agora aí. Mas tem que ser com a BM, né? É, melhor com a BM. BM, BM, né? Vamos fazer BM, BM. Isso aí. E, ó, gente, como falei para vocês, os carros já estão aqui. E tu fez uma plotagem desses quatro carros, né? Bota aí nos comentários o que vocês acham que fez. Um, dois, quatro. Sim, um, dois, quatro. Eu não fui. O que eu falei? Acho que foi isso. Tá, mas adivinha aí. Ó, pessoal, ó, sem atrapalhar a nossa live. Fogado. Fogado? Ó, fazer o seguinte. Eu vou te dar o melhor lugar daqui, o camarote. Lá em cima. Posso? É o pior, né? Ah, tá. E aí? Está meio perturbado nas ideias, eu acho que é. Aham. Não, e os carros? O cara está muito lindo e encapado. Não, já está bonito assim encapado. Imagina, imagina com, tipo, sei a capa. Cara, é sério, vou mostrar para vocês. E aí? Como vocês... Será que a galera descobre qual carro que é o do Bruno ali? Qual carro que eu fiz? Qual carro que é o do Bruno? Qual deles, né? Ah, tá. Qual carro que é o do Bruno? Tá na capa. E agora? Ah, tá lá? Eu ia falar com o aerofólio ali. Ali o... Não tem a dúvida agora que eu lembrei do aerofólio. Aham. Eu vi aquele negócio lá atrás. O que é aquele negócio lá atrás? Eu também olhei duas vezes. Ah, mas tem o do Jorge lá com o aerofólio também. Putz, mas o do Bruno é mais baixo. É um pouquinho mais baixo. É. Tipo, o do Bruno é mais assim, o do Jorge é mais... Então esse aqui deve ser do Ken Juninho? É, do Juninho. Sem aerofólio? É. O do cabeça? A gente vai botar o aerofólio no Z, né? Tá todo mundo pedindo. É caro, né, gata? É. É assim, para... Atrocina aí aerofólio. E aí, John? E aí? Vou revelar antes do pessoal. Olha e tal. Dá uma olhada. Meu Deus. Vamos dar um spoiler. Boa, boa. Que doido. Que doido. Muito louco, amei. Olha, olha, olha. Aqui, ó. Olha, conta para ninguém, ó. É, o meu está assim, parecido. Só mudou alguma coisa. É, mudou algumas coisas. Eu não quis mudar, né? Muita coisa assim. Vamos, 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 vamos. Vai, galera. Vai, filma que ele vai começar. Vai, vai, vai. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vai começar, galerinha. De uma maneira delicada. Gente, eles estão ali fazendo live. E, cara, eles vão mostrar os carros já, já. E a Rafa. Só eu mostrar. Aham. Ai, tô louca para ver. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Fala bem baixinho, né? O que eles estão falando ali. Mostrar ali o que que eles estão falando. Em adesivo refletivo, né? Vai mandar um salve aí para o Aleph Chaves aí. Me chamou de barbeiro, mas estamos juntos, Aleph. Agradecer também toda a família da Mega que está presente aí, que terminaram a BMW agora há pouco, que eu levei hoje em cima da hora. Foi. Mas vamos lá. Então vamos lá. Revelação, então, agora do carro do Márcio Cabeça. É verdade. É verdade. Caraca, olha só, mano. Que louco. Você segura a frente da luz? Não, não dá para ver. Passa por trás. Ah, mudou as faixas também, né? Que massa. Tô atrapalhando, pera. E vem mais perto. O mais importante é isso aqui, ó. Que mal. O pai tá fazendo live ali para o Jorge. Tô gravando no meu canal também, galerinha. Oi, oi, oi. Cara, ficou top. Tá muito top. Tô gravando. Dá oi. Meu Deus, foi isso. Tá. Gente, vai lá também no canal do Bruno, né? Como é que é a idade de alguém que todo ano muda? Eu não sabia. Eu não sabia. 56 é... Você. Vamos mostrar aqui agora então, cara. Deixa esse mundo. Ó, o próximo. O legal é esse... Vai dar convulsão, Ricardo. Aí ficou a setinha. Que massa. Ficou profissional, Cabeça. Gostei, gostei. Tô ligado pelo layout. Aí, ó. Selimar Lima. Salve, salve, Bruno. Boa sorte. Mandar um salve para rapazada. Mano, é isso aí. Vamos tudo junto. Calma. Galera, manda aí o que vocês acharam do carro do Cabeça. Fala aí. Vamos ler aqui os comentáriozinhos da galera. O que é que o pessoal... Quer aparecer um pouco? Não, não. Eu tô bom. Tô bom. Tô bem. O que é que vocês acharam do carro do Cabeça, galera? Manda aí, manda aí. Ó. Joinha ainda, joinha. Ei, vamos fazer, escolher para a galera escolher qual que é o carro mais bonito? Ah, aí é desvantagem para a gente. Qual é qualquer desvantagem? Ah, isso aí não vale. Isso aí não vale. Porque só... Top, a galera manda top. Pessoal, e o Bruno. O Bruno que desenvolveu o layout, principalmente o do Junira, fui eu. E o do Jorge. Top, top. Salve aí, ó. O Davi Jardim, top, top. Não vale. Gostaram? Eu não vi o que tu falou. Desculpa, eu tava lá ainda. A gente quer te agradecer, porque você que desenvolveu o layout, fui eu que desenvolvi. Principalmente o do Juninho, né? Sim, o do Juninho. Inclusive eu recebi um monte de mensagem que eu tava te copiando, mas ninguém sabia do tipo. Não, mano, nós fizemos tudo igual, galera. E foi igual assim, né? Cada um teve as suas cores, a sua personalidade. Mas a gente pensou num layout em conjunto, sabe o que é isso? Ah, e as minhas cores, são as cores da Penel Store. Copiou a Penel Store. Branco, preto e vermelho, claro. Patrocinador Master, a gente tem que valorizar. Puxa saco esse de cabeça, né, cara? Meu Deus, né? E o Beto tá assistindo, o Beto, o Eric lá de São Paulo, o Fernando. Muito obrigado pela força e... É nóis, mano. Ó, caprichei na cor, né? Mandar um salve aí pro Thiago Videomaker. Thiago também tá... Falou que vai ter foto sexta-feira, mano. Vamos pro do Juninho, então? Vamos. Não, coloca uma branquinha aí, coloca a branca aqui. Ah, tá, é, detalhe, tá, é, detalhe. Vou começar aqui mostrando o detalhe... Olha, que louco. Olha o detalhe também que eu fiz. Ah, é, o detalhe é degradê do farol, né? Vai do seco pro molhado. Exatamente. Ah, que dito. Mais um pouquinho mais aqui, ó, tem a nossa faixinha. Ah, faixinha. Que louco. Bonita, né, cara? Se liga, mano. Aí, ó. Tem o degradê do farol. Sabe como é que era isso aqui? Poá. Já descobri ontem. Poá, não, é poá. Poá, não, é poá. O pessoal fala muito, é... Tá, cara, o carro tá muito louco. Passa aqui rapidinho. Mas eu tô fazendo live também. Tô fazendo, né? Restando tudo. Que top, né? Se liga. Tá moço. Quero ver o do Bruno. Tô ansioso também. Eu só vi metade, né? Não vi tudo. Você não viu tudo? Não. Não. Olha o carro bonito, hein? Aquele... Vai falar, né? Deixa a cor de... A cor de... Que da hora. Que massinha, gente. Ah, chique. Abre tudo aí. Abre tudo aí. Que massa. E aí, gostou? Top, hein? Eu quero ver o do Bruno e do Jorge agora. O do Bruno tá top, hein? Tá. Eu não vi de sozinho. Olhando assim, parece um Lampo McQueen, ó. Hã? Não, é verdade. Parece um Lampo McQueen. Parece um Lampo McQueen. Imagina eu pintar... Fazer um carro de lixo de toda Lampo McQueen. E aí é seu Lampo McQueen. Ou do... Do... Hawawker. Hawawker. Do Zóa Seresta. Do Brian. Do Brian. Brian Conner. Isso aí. Ah, o Brian. Mas tá louco. Tá louco, tá. Massa, né? Esse aqui dá like. Ai, eu tô gravando. Os caras fazem um carro. Tanto, tanto, tanto. É o que eu falo, mano. Achou ruim, vem aqui, faz melhor. Pô. Pesada, né? Mas é assim, uma coisa assim. À noite. Show, véi. A 100 por hora. De lado, ninguém me dá nada. De lado? Não, não. A galera tá curtindo. Top, Béia, Béia. Pedro Vinagre falou. Top, Luca. Você fez o quê? Top. Vou chamar um pouquinho pro Jorginho. Ai. Mano, curti. Muda a cor aí, ô DJ. Muda do celular. Solar vai que aí, pera. Ai. Ai, gente. Voltei, desculpa. Lançamento do... É? É? É. Não, não, não. Não, não. Vou perguntar pro Jorginho. É, cara. É, pergunta lá pra assessoria de prensa, lá na. Coloca pra ver a plantagem do Jorginho. Como é que tá? Como é que tá? Puxa saco. Puxa saco? Não. Imagina. Só um pouquinho. Só. Só. Só um tetico. Só um tetico. Tá um tetico. Aí, disse. Hoje. Foi aí. Caralho. Nossa, o do... O do cabelo tá brilhando, né? Aham. Não sei se dá pra ver, mas, gente... Tá louco. Estão gravando aqui. Cara, sério, eu tô louca pra ver o do Jorge, não vi ainda. E dar o pneu a partir de hoje já tem a venda no site da Pneus. Já tem a venda? Já tem a venda no site da Pneus. E vai ser o nosso pneu oficial nos carros de Drift. E é o pneu. É o pneu? Onde eu olhei atrás, onde eu olhei atrás, onde eu olhei atrás. É o pneu oficial da Drift Team. Que é o que nós vamos usar. Legal. Juninho vai usar pneu Roda 17, né? O pneu do Roda 17. O Jorge 17. Cabeça 17 também? 17. Todo mundo 17. Vamos lá do Brunswick. Rapaz, aqui tudo tem. Vamos pro Jorge, vai. Vamos ser um pouco. Vamos ver, vamos ver. Mas é uma pizza? Ei, ei. Final da live, a gente vai comer onde? Cadê o Joe? Ô Joe. Lá no Nagoya Sushi, fechou? Não, não, Nagoya Sushi. Todo mundo tem uma ideia, né? Fechou Nagoya, tem que ser. Não, não, patrocinado, né, Joe? Não, patrocínio. Os caras me chamam de mão de vaca. Fala pra todo mundo que tá assistindo a live. Fala lá no Instagram do Nagoya Sushi. Como é que se escreve Nagoya Sushi, Joe? N-A-G-O-Y-A-Sushi. Só que tem que se inscrever lá no Instagram. E encher o saco, nós vamos tudo lá. Garante a janta, né? Parece que eu caí. Óbvio. Pode ser ou não? A Valentina que vai pagar hoje. É a Valentina que paga. Tem até as três horas, só pra avisar, tá? Olha aqui pro pessoal. Cara, eu tô gravando aqui pra live do Jorge. E... Que eu tô aqui na... Não, o pessoal do Jorge quer ver o carro, né? É. Meu Deus, eu tô louca pra ver. Gente, ele tem sobrancelha, o problema é que ele é branco e a sobrancelha é branca. Ei, olha só que legal. Dá pra botar efeito? Dá pra botar um? Sério? Preto e branco? É mocinha. Bota a frente branco pra essa caminhão. Vamos lá, vai, tá? Preto e branco. Aí agora ninguém reclama da qualidade, porque... Não, preto e branco eles não vão ver a cor, cara. Não viaja? Não, mas aí a gente mostra depois aí. Vai, 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 vai. Tá, tá. Tá, tá, eu vou botar aqui. Pronto. Opa, tem coloridão. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vocês não reparem que não deu tempo de limpar nem a roda. Nem de limpar. Olha, aqui de longe não dá pra ver, cara. Vai mais pra trás. Mais pra trás? Epa, é vermelho. Ficou vermelho? Ah, velho, é vermelho. Gatou aqui, ó. Os caras falando, mostrar a plotagem preta e branca é sacanagem. Mas tava preto e branco? Não, tava vermelho. Tá todo mundo vendo. Bem mais perto. Mais perto? Ó, Jorge, então não tem a flechinha, Jorge. Eee, traiu o movimento. Traiu o movimento. Flechinha, flechinha. Cadê? Traiu o movimento. O que que é essa flechinha? A flechinha significa progresso, ir pra frente, evolução. Vamos botar a flechinha? Vai ter que ter flechinha, mano. Vamos botar a flechinha. Porra, não tem flechinha, cara. Pô, caralho. Mó trampo pra fazer aquela flechinha. Foi a única coisa que mudou do meu carro. Me ajuda aí. Mês e meses desenvolvendo aquela flechinha, cara. E aí, que vai pro lado aqui pra ver, ó. Aí, 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 ó, rá. Tá louca? Agora gostei, hein, Jorge. Ó o teto, o teto. Ó o teto, o teto, o teto. Porra. Gente, mudou sim. Mudou pra caramba, mano. É, falta eu falar que não mudou, mudou sim. Claro que mudou. É que aqui não mudou, Jorge. Que lacinha. Aí, copiou. Ô, Jorge. Copiou, hein. Ei, isso aqui que ele pegou aquele... Vai falar, o porta-chave da W40 e botou no aerofólio. É uma boa, né? No jiboá, tipo. Ai, 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 mano. Ele botou aqui, a W40 tem um porta-chave que ela deu pro pessoal. Ele pegou e botou no aerofólio. Ei, pensa no trabalho que deu. Eu piou meu aerofólio, cara. Vou mostrar de loja aqui, vou mostrar de loja aqui. É muito top, olha esse aqui. Depois faz de novo. Que doido. Vamos lá. Ficou louco, é? Ô, Raph, ficou louco, gente. Você ouve, vem cá, meu? Cara, eu gostei pra caramba, velho. Eu gostei mais do Dark. Gostei do Quintão lá no fundo. Eu vou, galera. Eu tô vendo pela primeira vez o carro do Jorge Garcia agora, tá? Você não tinha visto ainda? Não. Não. Ele só esqueceu de... Não tinha visto. Eu tenho, eu tenho. Aprovado. Eu adesivo. É, tá bom. É, eu saí daqui da W40. Vai, vou devagar, velho. Boa, olha esse detalhe aí, cara. Aqui, 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 ó. Ó, ó. Aqui, ó. W40, W40. Eu tenho que atacar vocês. Jorge, essa é a momenta. Eu nem levantei ainda. O bom é que esse vidro aqui, ó. Não, 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 não. Sai daqui, Jorge. Vai, decai, né? Depois a gente vai mostrar, né? Vai pra lá. Vai, vai. 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 Caraca. Olha aqui, tá louco, gente. Olha que fez ele mudar. Mostra tudo, Jorge. É, acabei sentindo. De longe, de longe, de longe. Aí. Por que de longe? Calma. Esses fita crepe aqui, pode deixar aqui? Pô, o Jorge é sacana, né, cara? Deixa a fita crepe lá, cara. Tá segurando o farol? Tá segurando o farol lá. Calma, pera um pouquinho. Ô, Bruno, e o detalhe no capô, né, cara? Eu vou... Ah, eu vou... Não, não conseguimos acabar. Deixa eu te mostrar. Vira um pouquinho a luz ali, Ricardo. Só pra gente fazer o teste aqui. Tá estourando ali, só um pouquinho. Olha, eu não quero falar nada, mas... Ah, porra. Eu não vi os outros carros, mas esse aqui tá bonito. Tá bonito. Agora eu posso falar o meu carro. Mostrou. Vamos ver, vamos ver. Galera, vamos um pouquinho mais pra trás. Tira um pouquinho da luz aí, que tá estourando mesmo. A gente fez ele todo preto fosco, rapaziada. Tem vários detalhes. Vai sair um vídeo lá no canal, galera, mostrando tudo em detalhes. Porque essa minha câmera tá com uma qualidade de porca, né? Mas beleza. Ó, preto fosco com preto brilhoso. Os adesivos aqui, ó. Tudo brilhoso no preto fosco. Se liga. Capô aqui. Aqui também. Detalhes preto fosco. Preto brilhoso. Gostou, Jorge? Animal. Achei muito top. Mano, ao vivo o bagulho tá seguindo. Tá. No meu celular tá meio porcaria. O pessoal dá pra ir lá na... Feita grande? Feita grande. A qualidade tá top. Ó, um farol, galera. Vou falar pra vocês. A ideia do farol é porque a gente mudou a mini frente. E já que a gente mudou, o suporte do farol teria que fazer novo. Só que o meu farol tá quebrado. Eu falei, mano, vamos fazer de fibra. Só que... O que acontece? A Plotai chegou hoje. A gente botou o farol agora. Foi, tipo, muito corrido, mano. Então, se ficar feio, realmente, eu não vou botar, tá ligado? A gente tá testando. Vocês viram assim, na hora. Mas ele tem o motor mais bonito de todos agora, seus cavalos. Só que a gente tá sem turbina e sem pressurização. Só tem uma fita crepe aqui. Não, não, não. O meu farol ali. Ó, Jônia. O meu farol. Ó, aí tu saiu. Ó, aí tu saiu. Tu esqueceu. Pô, caiu, cara. Se liga no calço aqui do farol. Eu acho que tu esqueceu de tirar a fita daqui. Não, não. Se tirar isso daqui, acho que pode dar um... Não, vai cair o paralama. Pera um pouquinho. Vai, arranca esse farol mesmo de uma vez? Não, não vou arrancar. Vou deixar aqui. Ah, já aproveitei e mostrei de perto. Ficou legal. É interessante isso aqui, né? Um projeto... Pra não quebrar o farol. Sim, é. Um farol de fibra. De fibra. Porque o meu farol quebrou. E ele funciona LED também? Dá pra copiar mais um? Dá pra fazer isso. Pra gente ter um carro com o motor. Quem te deu uma ideia? Quem te deu uma ideia? Ei, agora vamos mostrar o motor, ó. A motor power, a turbina aqui, ó. Tá só pela metade, a outra parte lá... Segura o capô, alguém aí. É isso aqui, ó. É isso aqui que você pegar da turbina. Ah, não. Essa é minha, né? Não, eu sei. É o Mega Ory. Falaram que eu sabia que o carro do Bruno já meio quebrado. É isso aqui, ó. Dá pra tirar o para-choque pra galera ver? Não, dá. Tá, não tá grave. Pneu Store, cara. A gente se sente lislongeado. Tem quatro dessas feras aqui pra representar a gente. Três, três, três. Jog. Vamos embora, vai. Tá vendo só? Tá vendo? Vai tomar... Só por causa disso vai tomar... Pau, isso. Pau, Jog. Cara, tu nem sabe se vai correr, mano. Tu vai entrar na HB20 e Drift no mesmo dia. Pau, tem duas categorias. Desculpa, desculpa. Ele tem o helicóptero. Então assim, é muito bacana estar representando a Pneu Store, né? Na verdade... Não só representando a Pneu Store aqui, né? Na verdade, tá com esses quatro feras aqui do lado. De novo, a gente se sente lislongeado. Cara, o que vocês precisarem de pneu, essas coisas assim, vocês sabem. Pode contar com a gente lá, não só o pneu. A gente é parceirão de vocês. É, o Marcio falou, ó. Pneu Store, melhor estoque de pneu de moto. Galera, tudo que vocês precisarem. Do Brasil. Vocês precisarem de qualquer pneu lá na Pneu Store, né? Qualquer pneu. Você precisa de pneu de carro, pneu de moto, ciclo. Carro, moto, avião, trator. Cara, fala com a gente. Na Cantu tem, né? Trator, caminhão, bicicleta tem? Avião também tem. Avião, já falei. PneuStore.com.br Acessa lá. Nem vou falar aqui, os caras já conversaram com o carro de moto. O comporzinho é Bruno Baird 56. Maiúsculo, tudo maiúsculo. Aproveita lá. Ó, e o Eric tá aí também ao vivo, hein? Cara, aqui, ó. Carro do Jorge. Agora eu vou mostrar pra vocês que agora eu tô livre. Que eu tava com a câmera do Jorge. Ele tá gravando ali. Fazendo live. Agora eu vou dar atenção pra vocês. Gente, olha o carro do Jorge. Ficou impecável também. O do Bruno, não. Nem se fala. Cara, olha o do Bruno. E aí? Fazendo live aí ainda? Estamos na live, né? Aqui, ó. Tava cuidando da live. Nem dei atenção pro meu povo aqui. Meu Deus, sério? Uhum. Ela tava... Galera, a... Eu tava gravando pra vocês. A Valentina tava fazendo a minha live. Ela tava... Ela era a minha produtora executiva de marketing. Isso aí. Né? Uhum. E aí, tá curtindo? Tá fazendo bastante vídeo? Uhum. Tô sim. E o teu carro vai ficar pronto pra acelerar? Acho que essa semana. Se Deus quiser, acho. Acho que vai. O que que falta fazer? Tá fazendo muita coisa? Não sei. Aliás, nem sei o que que falta. Acho que o freio de... Acho que ele tá botando freio de mão ainda. É. E aquele negócio da rola lá que o teu papito deu na cerca lá e arrumou? Pois é, ele tá arrumando. Já arrumou? Já arrumando, né? Ou já arrumou? Já arrumou? Já arrumou? Ele se empolgou e deu com o carro no meio fio. Não, não suponho. Pois é. Não? O que que aconteceu? Explique, então. Bom, ele foi na grama e ele ficou um... Tava no gelo. Hahahaha. Ô, Jorge, mas tem um carro que eu tô top também. Ficou legal, né? Também gostei do carro. Ficou muito massa. Ou o do Bruno também. Não, o do Bruno. Cagou na... Não pode falar, mas ficou top. Ficou massa também, né, Mael? Arrasa, né? Sempre mais ou menos. Gostou mais ou menos o trampo dele. Me deixou no parado? Eu aqui... Top, top, top. Top, top, né? Fala pra mim. Arrasa. Tu quer bem... Bem que eu sei. Tu gosta de ver tudo nos mínimos detalhes. Aham. O que 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 tu achou? Não, eu achei impecável todos os detalhes aqui, gente. Olha isso aqui. Não, não dá de ver muito bem. Bota um pouco da luz aí, pessoal aí. Por favor. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Se liga só, galera. Gente, olha que louco os pontinhos. Vocês não colaram por um, né? Botaram o adesivo aqui e só bancharam. Aqui foi feito preto fosco de fundo. E depois a gente veio com a sobreposição com preto brilho por cima. Os adesivos aqui do... Ah, desculpa. Ih, caraca. Derrubei meu carol. A Evelyn falou que não teve coraçãozinho. Se explica agora. Explique-se. Evelyn, é porque assim, ó, eu tô muito cansado. Cheguei, já tive que trabalhar e... O que, ó... Fala o que que tu fez. Amor, ele pegou o adesivo, botou no vidro pra deixar guardado. Aí ele foi tirar depois... Não, mas eu tava tentando explicar pra ela. Eu ia fazer de novo. Ah, outro? Ah... Não, mas explica... Ah, ela tá... Aí já viu o coraçãozinho. Ele tinha guardado o coraçãozinho e ele botou a máscara por cima, acho que foi, né? Foi. Aí, na hora que ele tirou, cagou tudo, amor. Mas foi a culpa dele, ó. Foi na hora de fazer o paralama ali, ó. É, viu? Mas eu vou escrever a mão. E aí? Nossa, tá impecável. Tá massa, né? Ô, Bruno. Bruno. Ah. Bruno. Ah, oi. Me presta o celular aí pra tirar umas fotos que o meu... Não, o meu tá lá. É... Tem que trocar logo. Tem o quem? Tem que trocar de celular logo, pessoal. Tava tudo reclamando lá. Ai, caraca. Ó, o Mau pegou o carro aí e já tá tudo quebrando aí. É que eu não encaixei o farol. Ele tava só... Ah, deixa eu ser, né? E aí? O carro foi impecável. Meu Deus, Bruno. Parabéns. Ó, foi esse cara que fez aqui, ó. É tal, Viné. Sério, gente. Se precisar, envelopar moto, carro, avião. Então, deixa eu ver o maior. Envelop tudo. Isso aí. Tudo que vier pela frente. Isso aí. Também a gente faz trollagem, né? É, faz o celular. É, faz o celular. Do pai. Pra envelopar de rosa. Não tem problema. Segue lá no canal também. Mael. Tá gravando vídeo ainda? Tá, tá gravando. Tá, né? Então, se inscreve aí no canal. Vai estar aí embaixo na descrição. Já fala aí o canal. Mael 048. O canal do YouTube que a gente tá iniciando. Mas vai ter vários projetos da hora. Vai ter um videozinho também com spoiler do... De como eu fiz o carro do Bruno. E daqui em diante também a gente vai gravar tudo. Continue acompanhando aí o canal da Valen também, que tá top, hein, Valen? É verdade. Agora o Zê, né? O Zê, ele vai chegar... É... Vai chegar... Eu acho que essa semana. Pra eu andar. E daí... Ô, Bruno. Vamos andar junto, né? Juntão aí. Na pista? É. Vamos. Agora eu quero comer lá na Goia. Comei. Não, tá com fome. Não, para de falar. E vai ser na Goia, né? Não na pista. Ele tá falando na pista. Na Goia, na Goia. Eu quero o meu nome na Goia. Na Goia. Melhor tu ti... Não, pizza. Ô, Joe, eu não gosto de pizza. Na Goia fechou já? Que mal. Fechou na Goia? Dez horas fecha. É decreto. Eu não aguento não comer pizza, cara. Decreto. Eu como... Eu tô comendo pizza, né? É pizza, cachorro quente e hambúrguer, cara. Apoio o Bruno. Vamos comer na Goia. Vamos comer. Ah, então tu paga. Vamos comer sushi. Eu pago, então. Ah! Não, eu não pago. Eu falei. Tá gravado? Tá gravado? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Zeli, apaga a Zeli. É, escoe aí. Escoe aí. Escoe aí. Cabeça. Vem cá. Nossa, o carro também ficou top. Aqui os patrocinadores aqui em cima. Nossa. E ó, você vê que agora tem um brilho. Aham, tá brilhoso. Eu tava olhando de lá, todo brilhante. Era fosco. Era feio, né? Agora ficou legal. Não, agora ficou top. Olha aí as faixinhas, né? Que bonitinha. Falta no Jorge, né? O Jorge não botou esse falso. É, faltou dele. Falta. Que é pra todos que a faixinha, tanto do paralama como da lateral, né? Da porta. Isso aí. Não, mas ficou louco. Nossa, nem parece o carro da Escolinha. Cê é louco? Não, tá totalmente diferente. Tipo, cê abre aqui, até parece o carro da Escolinha, mas por fora não parece. E aí, Juninho? Nossa, o carro tá top. Cê é louco? Não, nem parece o carro da Escolinha que você fez a aula, né? Pois é, nada a ver. Foi bem diferente. Eu gostei daqui. É, e aí, Juninho? Esse aqui foi um detalhe, rapaziada, especial. Só o meu carro tem esse detalhe, tá bom? Então... Tá louco, tá louco. Colocamos o roguente, fica sem a base. Não vai dar pra enxergar. Não dá. Tem um lanterna? Não, não. Esse cara aqui fez o seu arte aqui, ele que soltou. Que massa. Segue lá, né? Com certeza. Mostrei com a lanterna. É, tá um pouquinho sujo, mas... É, tá um pouquinho sujo, eu ia falar. Na verdade, isso aqui é uma pintura, tá, rapaziada? Não é sujeira, não. Texturizado. É, isso aqui é um preto texturizado. Pra quem não conhece, só vende... Essa tinta foi fabricada só pra mim, tá? Então, se vocês for pro Cogaciz, não vão achar. Mas é porque ela foi feita só pra mim, por isso, não vão achar. Não, mas ficou top. E agora é acelerar, né? Campeonato, foi pra ficar agora. É isso. É isso, então. Os carros foram top. Nossa, gente. Sério, sem condições. Não, o carro do Bruno... Finge que tem dois faróis aqui, tá? Finge que os faróis vão ali. Gente, tá sem o farói. Que o Bruno já conseguiu quebrar o carro dele. Copinho de ferro. Gente, não ficou pinho de ferro. E... Na Goia, né? Na Goia. Na Goia, na Goia. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui, ó. Meu site tá liberado já no Instagram pra vocês... No Instagram não. Tá no site, mas tá na Bill. Sabe o Insta? Sabe, né? Eu acho que sabe. Vai tá no Insta. Daí lá em cima tem a Bill. Daí na Bill tem o linkzinho. Vocês apertam em cima. Daí conseguem ver loja. Porque daí tem onde apertar. YouTube, Instagram, TikTok, essas coisas. Daí lá vai ter a lojinha. Apertem lá pra ver a lojinha como tá. Comprem boné, camiseta. Tô aqui com a WD-40. Mas, sério. Boné. Tem... Vai chegar mais novidades também. Mas fiquem ligados aí. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal de todo mundo. Vai estar aqui na descrição. Deixa o like. Se inscreva aqui no meu canal. Deixa o sininho das notificações ligado. Pra não perder nenhum vídeo novo. Então, beijão. E até o próximo vídeo. Viu. E até o próximo vídeo.